A gente, o palco estava lotado aqui agora, né? Vai dar uma esvaziada. Antes de mais nada, eu queria apresentar esses dois caras aqui que a gente botou no time pra acompanhar a gente. Na guitarra, com a salva de palmas, Júlio Raposo. Nos vocais, percussão, Rafa Rangel. Ele botou uma água ali agora, a gente vai tocar uma música super importante pra gente. Foi a primeira música que a gente tocou junto, que a gente gravou, sem intenção de montar a banda. E quando apareceu a oportunidade de participar do programa, eu acredito que vocês tenham visto, foi a música que a gente enviou pro programa pra tentar entrar e deu certo graças a vocês. Muito obrigado. Pra quem gosta do Beatles. Lindo! Vou de todos eles. Com todo respeito. Amém. Lindo! Lindo! O que é isso? 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 O que é isso?